Oh, meus hóspedes curitibanos, prontos para sair. Poxa, luz é sol, vamos sentir muitas saudades. Olha só os fofos, sim, caminhando para o fofomóvel. O fofomóvel vermelhinho. Olha, olha o fofomóvel como que tá. Olha, olha, olha. A pessoa quer fazer mudança em cinco anos. Cada vez ela leva um bando de coisa que ele largou. Agora acabou? Não, acabou. Não conseguiu os dedos. E tem coisa, ó. Falta só um papagaio, cachorro. O resto é tudo bem. Bom dia, notas, youtubers, espectadores. Depois de passar muito calor, estamos saindo de Cuiabá. Saímos da Casa da Fofa exatamente às 8h14, não é? 8h14. E agora são... 7h14. É, 7h14, perdão. Agora são 7h24, estamos presos no trânsito. Maravilha, Cuiabá. 7h14 até 35 graus e meio. Alguém merece isso? Olha, andamos cinco metros aqui. Então, é, também saímos uma horinha meio ruim, né? Tinha que ter saído uns 10 minutinhos antes. Acho que já estava mais susto. Porque aqui as pessoas, o horário comercial, normalmente é 8h. Em algumas cidades, São Paulo, Curitiba, são... É 9h, né? Aqui é 8h. Então, está o pessoal deslocando para ir trabalhar e nós passeando, né? Né, meu amor? Queima você um pouco. Ai! Está cheio de tranqueirado o resto da mudança. Mudança de quem fez de moto? Agora sim, agora eu mudei, estou mudando de verdade, em definitivo, para Curitiba. Não tem um grampo sequer lá em Cuiabá. Aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. E faz 3 segundos da última filmagem. E aqui o trânsito todo parado. Cafifento. Trânsito intenso. Não são 8h, nem 8h30. Aliás, perdão. Não são nem 7h30. E aqui eu tinha que dar um jeito de pegar a outra pista. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, estamos nos rumando para a Serra de São Vicente. E ali eu não sei que árvores são essas. São tecas. Filma ali. Ou é aquela de borracha. Não sei. Aí. Os meus olhos bonitos. Filma aqui desse lado, olha. Morraria. Essa saída do Cuiabá é bonita, né, meu amor? É bonita. Estamos a 35 graus. Agora são 8h05, mais ou menos. A 107 km por hora. O que mais? 35 graus. 35 graus. E já rodamos 59 km. E perspectiva de autonomia de 240 km. E autonomia. E sendo que é a única tanqueada com álcool. O carro está com álcool. Mas não está compensando. Normalmente, Mato Grosso. É um dos poucos estados que compensa o ano inteiro o álcool. Só que agora, nem agora aqui está compensando o álcool. Ou o etanol, como queira. Então, estamos passando por Rondonópolis. Já rodamos 213 km. Está 36,5 graus. Ninguém merece. E aqui é o trânsito urbano de Rondonópolis. Eu já falei sobre a cidade na vinda. Não estou com o Flamengo. O que mais que eu falo? Daqui a pouco estamos abastando. Estou parando para abastecer. Até uns 30 ou 40 km. Porque colocamos uma tanqueada de álcool. Esse carro é flex. É bom toda a ala em pedra no carburador. Nem tem carburador, meu amor. Você nem sabe, né? Eu não sei nada de carro. Então, limpa o carburador do Foxquinha. Vambora, moto, YouTube e espectadores. Ah, eu não vou filmar uma música sobre ele. Nossa, é graça. Aquele moço é o famoso trevão. Para a esquerda, a gente vai para o Brasil. Em 400 metros, curva suave à direita na BR-163 placas para Campo Grande. É, para a esquerda, vai para Goiás. E aqui a gente vai meio que reto. Nossa, você está gravando? Não. Ah, então. Estamos entrando no posto aqui. Vamos dar a primeira bacilas. Rodamos em média de álcool 10,5. Viemos em uma rede montanha meio forte, assim, para os meus padrões. Que é 110, 120. E rodamos até... Continue por 800 metros. Rodamos até agora. Eu estou tentando achar aqui. 239 quilômetros. A gente não estava com o tanque cheio na hora que saímos. Então, é isso. E daqui para frente, gasozina! Gasozina! E está a 35,5 graus. E está a 35,5 mil. Marcecitos com gasolina. 36 graus. E continuado. Opa, polícia, polícia, polícia. Fudeu. Ah, japonês. Acho que ganhou uma multinha para rai de pagar. Não, eu estou com cocaiú. É conhecido como chiclete de Poconé. Poconé é uma cidade. Então, chiclete de Poconé. Dizem que é muito sexy. Olha como fica sexy. Voltamos a... Voltamos não. Vocês estão acompanhando. Mas a gente estava parado. Rodamos 331 quilômetros. Ali daqui a uns 2 quilômetros ali para frente. Ou um pouco mais. É a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso Tossulo. E estamos a 37,5 graus. Caramba! E o consumo aumentou para 11,1. Parte desse aí foi rodado com o alto, né? Que ainda passeceu. E agora já está uma gasolina. Então, aos poucos está aumentando aqui. Eu não zerei a bagaça. É isso. Voltamos daqui a uns segundos para vocês. Com a travessia do Atlântico Norte. Do centro-atlântico. 38 graus. Ali ali na frente a divisa. Ah, espero que depois a gente cruzar para Mato Grosso do Sul baixe para 30 graus. Porque ninguém merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já rodamos 515 quilômetros. Não faço ideia onde eu estou, onde estamos, né? Mas é muito bonita essa serra. E complementando, o consumo subiu para 11,8. Deve ter uns 20% de rádio que está no nosso próximo destino. 38 graus. Ninguém merece. E para quem nunca veio para o centro-oeste, plantações a perder de vista, considerado o celebro do mundo, um dos celebros do mundo. A produção é de vasta, esqueci uma palavra, intensiva, a agricultura intensiva, ou seja, pasto enorme, tudo mecanizado. Aqui normalmente é milho e soja, normalmente. Então essa aqui está palhada de milho, deve ter colhido. E não sei quando vamos plantar já a soja, que normalmente é a cultura mais importante. Passando por São Gabriel do Oeste, um abraço para o clube dos aborêgenes selvagens. Nem sei se são selvagens. Acho que não, acho que são domesticados. Então, estamos chegando no trevo de Campo Grande. Aqui é um hotel que eu costumo ficar ali. Ali é o Chopping. O Chopping ali. E, então, vamos seguir a viagem. Vamos tentar ir até... Vamos tentar não, nós vamos até Novo Horá do Sul, que é onde a gente dormiu. Só que não vamos dormir naquele hotel meio caro. Então, eu já fiquei nesse hotel, eu tô comendo. Já rodamos 690 quilômetros. São 3 e 15 agora. No ar local. O que mais? Cadê a velocidade? Eu falei que eu tenho que fazer duas coisas... Saia da rotatória para a BR-060. 12,1 quilômetros por litro. Continue na BR-060 por 24 quilômetros. Lembrando que parte foi com rádio, com arrolho e agora estamos com gasolina. E esse trecho aqui é ruim. É bem ruim. Costuma ter bastante movimento. Quem passa por Campo Grande aqui, principalmente por locais. É fluxo do pessoal da cidade. Aqui tem um... Acho que é um parque industrial, enfim. E agora tá tranquilo. Porque tá no horário de 3 horas da tarde. Ninguém... Então, todo mundo trabalhando, supõe-se. Então, é isso. Mato, youtubers, espectadores... Tem alguma coisa pra falar, meu amor? Não. Não, não é boa. Tranquilo que nem um grilo? Sim. Tranquilo e sereno igual um grilo pequeno? Sim. O calor diminuiu? Diminuiu. Tá 36 graus. É, tá frio. Nossa, tá refrescando já. Então, já estamos dentro do quarto do Hotel Cachoeira. Acho que é o melhor apartamento, né? Não é? É. É, ficamos sabendo que ontem teve um show fantástico aqui. Que o pessoal do, sei lá, dos programas de TV que eu nunca assisto, eu sei que teve o Dedé Santana. Parece que ficou hospedado aqui nesse quarto, né? Uhum. Você vê, é só gente famosa que fica hospedada aqui, né? Só. Então, é isso. Mato, youtubers, espectadores. Primeiro dia com sucesso. A viagem foi bem tranquila. Ah, quando não pega chuva, fica mais tranquilo, né? Não perde tempo. Ah, tranquilo. Enfim. Eu repeti tranquilo. A palavra tranquilo é quantas vezes. Porque foi muito, muito, muito tranquilo. Muito tranquilo, sim. Tranquilamente tranquilo que foi. Então, até amanhã. Mato, youtuber, espectadores, carros, que hoje eu não vou filmar mais nada. Vou só tomar uma cervejinha. Mato, youtuber, espectadores, carros, 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 Legenda Adriana Zanotto